Olha aí ó, que bacana, carneirão bacana, meio brabo, esse bicho aqui é meio brabo Meio brabo ele ó, encara a gente danado Ali tem mais aqueles, que as burregas lá, né, e mais, são seis peças que tem aí, né E seis peças bem bacanas, né, esse aqui é um macho E aí tem ali mais um machinho capado e mais três fêmeas aí, né Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo, graças a Deus, tá bom demais Estamos aqui hoje, nessa natureza, coisa linda, tá vendo aí o milho aí, tá secando já, né Mas vou mostrar pra vocês aí, como é que tá nossos carneiros aí Mas antes disso, se você não estiver inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força pro brother aí, né E vamos com tudo, tem bastante conteúdo bacana aí no canal E fica com a gente aí, e faz um bom comentário aí, pra gente também, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que tá nossa carneirada, tá comendo aqui Vou mostrar pra vocês aí, bora lá comigo Olha aí pessoal, como é que tá bonito, tudo verde, olha aí A carneirada tá aí ó, muita comida, olha o pasto como é que tá bonito, ó Aqui tá uma grama mais baixa, né Olha só como é que o capim tá bonito, gente, ó Os carneiros tão tudo bacana, olha aí ó, olha o carneirão vindo aí, ó Carneirão bacana aí, tem um macho, né Da raça aí misturada aí, doper com santa inês, né E ali tem umas outras carneirinhas, tem duas carneirinhas ali que tá prenha E tem uma mais novinha e tem um machinho, mas tá capado, né Tá engordando aí, pra depois a gente fazer ele virar um pouco de carne aí, né Mas tá bem bacana, olha o carneirão aí, como é que tá bonito, ó Eu gosto muito de carneiro, gosto de criar carneiro, mas gosto também da carne de carneiro É, tá bem gordão ele, apesar de estar com essa lã meio grossa aí Mas ele tá um carneiro bem pesado mesmo Os outros tão comendo ali, ó, tem muito pasto aqui pra eles comerem E com certeza é só engordar, né Tem mais dois carneiros que vai vir também Esses ali não são meus É do amigo, né, eu deixei aí quem tá comendo aqui Porque o pasto tá muito grande Carneiro gosta de comer, na verdade, um pasto mais ralo, né Mas tá comendo bastante, tá tudo gordinho, tá ficando bem bacana E o carneirão tá aí, ó Chique demais, né, carneiro muito chique, viu Então pessoal, essa carneira aí, ela deu cria Na cara de um amigo ali, né Mas se escondeu ali atrás do arbusto Ela deu uma cria Mas infelizmente O reguim nasceu E O rapaz lá não viu Tava num outro pasto lá, o rapaz não viu E os urubus comeram O carneirinho Aí ela ficou sozinha Mas tá se recuperando aí Vai recuperar bem, se Deus quiser Então pessoal, pra vocês acompanharem aí, né Pra vocês verem como é que tá Nossos carneirinho aí Se Deus quiser Nós vamos ter aí Uma safra boa de carneiro aí, ó Pasto bonito Bom demais E agora é só engordar o bicho, beleza? É isso aí então Eu vou Tá sempre aí mostrando pra vocês Pra vocês acompanharem aí A evolução aí Dos nossos carneiros aí, valeu? Um abraço Um beijo no coração Não se esqueça Se inscreva no canal E deixe um like bacana aí E faz aquele comentário Bem interessante pra gente Valeu Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau